Passo a passo, um cuidado capilar chamado umectação reversa. Eu falei pra vocês que é diferente da umectação. Oi, meus amores! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Giovana, mas pode me chamar de Gi. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês, passo a passo, um cuidado capilar chamado umectação reversa. Que é pra todos os tipos de cabelos, principalmente pra cabelos ressecados, danificados, porosos, com um frizz em excesso. E a umectação reversa é um tratamento pros nossos fios. Então é muito interessante você fazer aí na sua casa. E a umectação também é um tratamento. Só que pra quem não sabe, a umectação você aplica um óleo vegetal ou extra virgem, 100% puro no seu cabelo sujo e vai dormir ali com uma toquinha. Ou você aplica no mínimo duas horas antes do banho. E no dia seguinte você aplica ali um co-wash, um condicionador liberado, pra tirar o óleo sem tirar os benefícios dos fios. Eu vou deixar aqui na descrição o método UCPE, que é a melhor forma de tirar os óleos vegetais do cabelo. E é uma forma que não tira os benefícios dos fios. E se você quer saber mais, então depois desse vídeo você assiste o método UCPE, que está aqui na descrição. Só que a umectação reversa é diferente da umectação. Mas antes da gente ir pro passo a passo, já se inscreva aqui no canal, se você é novo por aqui. Venha fazer parte da nossa família. Já ativa o sininho, porque aqui está sempre cheio de conteúdo pra vocês. E já deixe seu like, pra me saber que você gosta de cuidados com o cabelo, eu mostrando as coisinhas aqui pra vocês. Pra me trazer mais conteúdos como esse aqui pra vocês. E me segue no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Pra gente ficar mais próximos um do outro. Olha a situação, já analiso antes aí. Eu estou desesperada por uma toca de cetim. Porque olha isso, gente. Pô, eu cuido e cuido do meu cabelo. Claro que eu já estou há dois dias sem lavar o cabelo. Mas, olha o que a cama faz comigo. Eu acabei de levantar, gente. O primeiro passo é lavar o cabelo. Eu falei pra vocês que é diferente da umectação. Então, claro, por isso que se chama umectação reversa. É a primeira vez que eu vou fazer esse tratamento. Eu estou, assim, bem ansiosa pra ver o resultado. E primeiro eu vou lavar o meu cabelo. Com esse daqui da Seda, de biotina. E óleo de rícino pra força e crescimento. É um shampoo sem parabéns. E depois eu vou utilizar esse aqui da Seda. Mel Antiquebra. É um shampoo com pH neutro. Se você quer saber a diferença de shampoos, eu vou deixar na descrição e nos cards. Sete tipos de shampoos. E lá eu explico a diferença entre eles. Bom, então vocês já sabem aí o estado que tá meu cabelo. Olha isso, gente. Eu notei que quanto mais day afters, mais eu fico sem lavar, mais definição ele me traz. Porém, ele fica assim, com frizz, né? Por isso que eu quero muito uma touca de cetim. Mas claro, o máximo que eu já fiquei sem lavar o cabelo foi dois dias. Que faz parte do cronograma capilar. Voltei, meus amores. De cabelinho lavado. Eu estou deixando aqui a toalha pra tirar o excesso de água. E o próximo passo é você vir com uma máscara aí de sua preferência. Eu vou utilizar essa daqui. Ela é de hidratação. Porém, é muito legal você vir com uma máscara de nutrição. Porque como a humectação, reversa, humectação, entra na etapa de nutrição. É bem legal você vir com uma máscara, sua preferência aí, que seja de nutrição ou de hidratação também. Isso é opcional. É só uma dica aí a mais pra que você faça uma nutrição mais potente. Mas eu só tenho máscaras de nutrição que são de tratamento. E como eu quero ver o resultado da humectação reversa, eu vou utilizar essa daqui de hidratação. Que não é das minhas favoritas. Eu sei o resultado que ela dá no meu cabelo. Então eu vou utilizar essa daqui porque eu quero ver o resultado da humectação reversa. Mas você pode vir com uma máscara de tratamento também. Se você quer saber a diferença entre máscaras de manutenção, tratamento e com ação condicionante, tá aqui na descrição e nos cards pra você assistir depois desse vídeo. Essa máscara é da Vita Seiva, de Mãe de Oca. Raiz forte, ultra hidratação, crescimento e brilho. Então eu vou aplicar ela no meu cabelo, mecha por mecha, em luvar. E eu vou desembaraçar depois que eu aplicar porque ele tá bem embaraçado. Dois dias sem pentear e duas vezes usando shampoo é pra ficar embaraçado, né gente? Nada de colocar a mão no produto. Não vamos contaminar, né gente? Vou terminar de aplicar por todo o cabelo, enluvando, como vocês estão vendo, desta maneira. Pra que todos os fios recebam o produto. E já vamos pro próximo passo. Terminei de aplicar, enluvei bastante, desembarassei. Que foi difícil pra desembarassar, gente. Só aplicando a máscara, porque sem uma máscara, sem condições de desembarassar. Agora o próximo passo. Vamos vir com óleo vegetal 100% puro. O azeite de oliva extra virgem que você tem aí na sua casa. O óleo de coco extra virgem. Gente, esse aqui é próprio pra cabelo e corpo. Vou aplicar esse aqui de amêndoas doce. Agora vou aplicar por cima da máscara, gente. Vou aplicar. Ah, exagerei. Gente, é bem mais fácil de aplicar o óleo desta forma. Você vai aplicar o óleo aí como você costuma aplicar. Mexa por mexa, enluvando. E não precisa encharcar seu cabelo de óleo. Gente, é bem mais fácil de aplicar dessa forma. Já tem esse ponto positivo, que é bem mais fácil de aplicar o óleo, gente. Então vou terminar de aplicar por todo o cabelo. Vou esperar 30 minutinhos com uma toquinha térmica. E já volto aqui com vocês. Terminei de aplicar o óleo. Agora eu vou fazer um coque baixo aqui. Bem aqui assim. Um coque levinho, sem enrolar demais. Não precisa colocar colinha. Agora você pega uma sacola, uma toquinha. Eu vou utilizar essa daqui. Então vamos pôr aqui. Agora vamos esperar 30 minutos e enxaguar. Eu vou enxaguar meu cabelo no tanque, na água fria. Frio. Friozinho. E já volto aqui com vocês. Voltei, meus amores. Com cabelo condicionado. Eu condicionei meu cabelo com este produtinho aqui da origem. Caixos controlados. Ele é muito bom, gente. Ajuda na definição também. Então depois de enxaguar bem, a gente vai condicionar. Que foi o que eu fiz. Gente, meu cabelo tá bem macio. Eu sinto ele bem alinhadinho. Claro, tá embaraçado. Porém, quando eu passo a mão aqui, eu sinto que é bem fácil de desembarassar o cabelo. Bem facinho, gente. Eu não sinto nada de óleo, gente. Eu não sinto. Então não fica com resíduos de óleo se você enxaguar bem e condicionar. Agora eu vou finalizar o meu cabelo. Vou aplicar este tônico de crescimento cabelar. Ai, gente. Cadê a tela? Até... O SOS da Skaff. Só no couro cabeludo. E vou finalizar com este creme de pentear. Pera aí. Esse aqui da seda Boom Definição. Vou utilizar ele e vou fazer fitagem. Vou acelerar aí pra vocês. Meus amores, já passei a escova aí. Fiz a fitagem. Agora eu vou só amassar. E vou fazer isso neste lado também. Ai, tudo na minha cara. E eu estou finalizando meu cabelo de úmido pra molhado. Já volto aqui com vocês com o resultado. Voltei, meus amores. Gente, olha isso. Tá 100% seco. Fiquei ali no sol esperando ele secar. Ai, gente. Olha isso. Eu amei. Agora, a maciez nem se fala, gente. A parte lisa. Olha a parte lisa, gente. Olha isso, gente. Essa é a parte lisa do meu cabelo. Agora, a cacheada ali, ondulada. Porque eu tenho duas texturas, né? Olha isso. Me ajudou demais na definição. Esse tratamento está super aprovado. Com certeza farei novamente. E olha o frizz, gente. Super controlado. Olha isso. Olha isso, gente. Chocada. Já comenta aqui embaixo se você vai querer testar esse tratamento aí no seu cabelo. Comenta aqui embaixo. Ou se você já fez esse tratamento. Comenta também. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Obrigada por me assistir até aqui. Eu vou deixar outros vídeos aqui na tela. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.